Parabéns pelo gol, cara! Obrigado, tô muito feliz de poder ajudar meu time nessa semifinal, poder classificar e chegar até a final agora, hein? É isso aí, vamos pra cima aí do time do Montes Claros. A gente observou o jogo aí, primeiro e segundo tempo, o Indepa impôs. Criou, é claro que o São Paulinho também foi, criou uma chance, mas o Indepa criou muito mais, né? Mas parece que o placar de 1x0 foi pouco, né? Sim, é, o time do São Paulinho é muito bom, a gente fez o placar lá e dois jogos, né? E podemos segurar o primeiro tempo e poder fazer um gol no segundo tempo e poder classificar pra final. Esparta lá agora, cara, como é que fica? É, vamos trabalhar durante a semana aí pra ver, jogar muito bem lá, fazer o resultado e trazer pra cá a grande final aí pra ser campeão. Vai lá pra festa, cara, vai lá, parabéns pelo gol, é o cara do meio de campo, o Maxwell, o cara que foi pra rede, foi pra festa e levou o seu Indepa, ele, claro, com toda a sua trupe, a essa grande final.